Música Minha bênção será uma nobre carneficina Reclama? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? O que é isso? Paralho, tem loadout, mano! Ah, tem que comprar, velho. Como é que faz pra jogar? Não sei nem jogar essa merda aqui, velho. Isso é amigo? É amigo. Caralho, muito louco, velho! Mano, isso aqui tem... Isso aqui tem muito mais kill gap que o COD, mano, juro que Deus. Os caras são ensaboados aqui mesmo, velho. As criancinhas. Pô, meu boneco não tá dando slide. Vamos pegar, filho do pai. Pô, eu tô com... Pô, 30 FPS aqui não vai tá tendo como, mano. Nossa, mano, esse slidezinho de lado, mano. Que pulinhozinho, né? É muito clean, velho. Meu filho vai te amassar, Ghostion. Olha lá, você dá o slidezinho pro lado e vai mirando, ó. E atirando. Uh! Warzone 5.0! Não dá pra ver o FPS aqui, tá, rapaziada? O que é isso? O amor é lindo e gostoso. Mano, o cara é brabo! O cara é brabo! O cara é brabo! Olha que o Warzone 2 obrigou o cara a fazer isso. É pior que humilhação. Tomei um amasso pra criança de 5 anos, mano. Pô, os caras vai tá tudo de sniper nesse... Caralho, parece um mapa do MW2, mano. Morri. Nossa, tomou full HS. Full KB, que é do controlão. Pô, essa arma aqui não vai tá chegando nem na semifinal. Quebrei a sua tela, amigão. Quebrei a sua tela, amigão. Aqui tem skill. Ah, o foda é que precisou de trekking aqui e esquece. Pô, jogar de sniper nesse jogo aqui deve ser mó clean, velho. Moleque, moleque. Olha, olha aí! O moleque buga tudo, mano. Pô, Logitech. Não dá pra traquear, mano. Pô, com 15 FPS, mano. Olha isso aqui, como é que enxerga alguma porra? O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. O manizão precisa de ajuda. Vai virar Roblox pra player. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. A vida regenera, clean. Morreu. Caralho, atenção do passo, velho. Jogo que tem a mecânica melhor que o Dorzão. De fato, velho. Caralho, olha a sniper do cara, mano. Esse jogo aqui não tem SBMM não, rapaziada. Se é noob, você vai ter que aprender a jogar, mano. Foda-se que você é criança. Vai aprender a jogar com os melhores. Eu sou o melhor. E os cara vem e me mete... E os marmandes chorando pra ter SBMM, tá ligado? Olha lá, eu jogo com as criançadas, mano. Com o level 990 aqui, velho. Tem assist? Provavelmente não, rapaziada. Tem assist é coisa de velho, né, mano? Criançada quer aprender a jogar, né, rapaziada? Criançada tem toda a vida pela frente, né, mano? Os cara achando que a Warzone é foda mesmo. Moleque. Barulho da 12, parece a 12 do Warzone, velho. Warzone 4. Milhões é morto? É... É que estranho. Pô, a casinha vai ficar clean quando o pá, hein, mano? Mano, papo hétero. Se botou o 240 aqui, eu amasso essas crianças, mano. Tô falando, hein. Já dei logo o papo. O cara é Prestige 5, mano. Não dá pra traquear os caras, mano. Vou jogar de sniper, deve ser clean nesse jogo aqui, porque os bonecos é tudo quadradão. Nossa, tô atirando o cara errado. Não, então eu pego o amasso. Então eu pego o amasso. Tô mandando o lado direto, acho que a 12 é meta nesse jogo aqui, hein, rapaziada? Nossa, tô de cara. Meu Deus, morri. Que isso? Nossa, tá de a 12. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Entra, filha da puta, entra. Ah, eu não consigo nem entrar nas casas, mano. Pega o Vitor. Cê é louco, amassada, criançada. Com 30 FPS, de PPS. Meu filho te matou. 30 FPS, mano. Amassando a criançada, acabando com a experiência dos moleque. E aí É a dia, é a dia, quando eu não apai, para comprar. Fácil, man, a 45, Glock. Boy, you a puppet, all you have to do is talk. But I don't give a fuck, cause society can't guap. Always in the band, but we kill you from the cloud. Quando I'm trying to speak out loud, better shut your damn mouth. Wanna see the devil, boy, let the word out. The gram ripper, boy, you can fucking find out. You never need a bitch, why you hit an op-phone. When I make a...